A CIDADE NO BRASIL Ambos vibrados, para assistindo Comanda Indicom 1003 é padrão, ajuste completo procedimento em sala final 2-0 esquerda O 4 prossegue como número 2, aguardando a autorização de repouso. Atenção da visão com o braço da frente, 2 anos, arroba. Oito para a separação, pode passar uma milha da ponte para aumentar a separação, 2 anos, 5 anos. Vai passar uma milha, 2 anos agora. O canal vai decolar, eu acho que ele é. Atenção da visão com o braço da frente, 2 anos, arroba. Atenção da frente vai passar aí. Bom, vou aguardar aqui. Estou desculpando já. Está beleza, estou indo. Estou desculpando já. Estou desculpando já. Tô com a capa de baixo aqui Vou lá Tô com o 609 Tô com a capa de baixo Roger, libera, cruze e chame deapça Tracey, você demostra Ress Arendt Quarto, equipe antes 2X, 1X, num competência 2X livre derrubou... Vou levar-se roubado. Companhia na curva da linha, mantém a 2x esquerda. Após a companhia, aqui, mantém a 2x esquerda, e vamos ver o negócio. Companhia na curva da linha, mantém a 2x esquerda. Companhia na curva da linha, mantém a 2x esquerda. 1.80 graus, 10 nós. Gente, a linha decola, a linha 20, a esquerda igualmente a linha decola. 2. 2. 2. 2, completo procedimento, cruza vertical e forma final 20, a esquerda. Agora final 20, a esquerda, 0.3 mais. 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 Inco no Salmo 23, libera a cruz e chama Salmo 21.05 Libera a cruz, Salmo 21.05, a zona 9, 10 segundos Taxo e Alfa, Marinha 7106 O Bia tem condições de iniciar a decolagem no rumo de Niterói, curvar à direita após a decolagem para sair da Boca da Barra? Iniciar a decolagem, inicialmente rumo de Niterói, curvar à direita para sair da Boca da Barra, 7106 O Bia, Marinha 7106 O Bia, Marinha 7106 1.05, curvar à direita, saída da Boca da Barra, máximo 500 pés Ok, curva à direita, baixo 500 pés, só a Boca da Barra Gol 1.05, está livre o pouso, 2.0, esquerda 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, ajuste do ativo 1.05, 1.06, 1.05, 12.05, 12.00, 19.6, 14.00, 24.00, 20.04. Let Inclusão, a invested na vertical, para a informação, o helicóptero da Marinha está saindo agora pela Boca da Barra, da Boca da Barra, aquela 800 chegou aí no marrinho T.G. 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 T.G.